Oi gente, olha aqui mais uma vez, dessa vez gente que eu fazia aquele vídeo com novidade ou uma dica e é justamente disso que eu quero falar hoje com vocês, uma novidade, uma dica super maravilhosa de um perfume que eu estou amando, eu conheci há pouco tempo o perfume, a marca e o perfume também claro, a fragrância também e assim, me surpreendeu positivamente gente e é justamente desse aqui, o Labelle, o Labelle que é da Marilife, a Marilife gente é uma marca de contratipos que vem aí se destacando no mundo da perfumaria, não conhecia como eu já falei para vocês também, não tem muita gente que fale sobre essa marca aqui gente mas me surpreendeu positivamente é claro, se tivesse me surpreendido negativamente também falaria para vocês com certeza, mas não, meu povo, ela me surpreendeu positivamente gente e o que eu quero falar para vocês um pouquinho aqui desse perfume gente não tem muitas informações também sobre as notas, mas o que eu descobri eu vou passar para vocês na verdade tentar passar para vocês de uma forma bem clara para que vocês entendam é o seguinte gente, nas notas desse perfume aqui, ele tem algodão doce, tem caramelo e também tem flores suntuosas, o que seriam essas flores suntuosas gente? seria, na verdade, flores suntuosas são aquelas flores mais delicadas, sofisticadas tipo as rosas, orquídeas, margarida, enfim gente, são esse tipo de flores que traz na composição desse perfume por isso que torna esse perfume também gente, bem gostoso então eu acredito que essas notas né, essas notas, essas flores tornam esse perfume bem mais é um perfume sofisticado gente, bem sofisticado mesmo ele eu posso dizer o seguinte, que é um perfume floral, adocicado né, um floral adocicado e também ele tem um leve toque atalcado, então tem um fundinho bem atalcado também bem gostoso, mas o que predomina aí é um perfume gente, docinho na medida certa não aquele doce gourmand, mas é um perfume adocicado tá e é bem gostoso, um doce assim, nossa bem gostoso mesmo gente, nossa que perfume bom ela me surpreendeu justamente positivo gente, positivo mesmo, porque esse perfume é maravilhoso maravilhoso, esse levezinho, esse levemente atalcado, esse adocicado também, traz uma delicadeza na verdade esse perfume não é um perfume delicado, mas sim um perfume sofisticado tá aquele perfume pra mulheres de atitude, é essa fragrância gente, que eu sinto nesse perfume um perfume pra mulheres, é, mulheres que tem atitude tá, é um perfume bem sofisticado né não é um perfume delicado né, é um perfume de princesa, princesinha, nada disso é um perfume mesmo, é, sofisticado, elegante, sabe, é muito gostoso gente, muito gostoso e esse perfume também gente, ele me surpreendeu pelo fato de que tem uma ótima fixação e projeção esse perfume, nossa gente, que perfume gostoso, nossa muito bom, muito bom mesmo tá, é um perfume assim, que é pra você colocar assim, moderar nas borrifadas né, eu sempre modero porque eu não sou muito que colocar muitas borrifadas de perfume não tá, eu sou bem modesta, bem modesta, bem, não sou tão generosa assim nas borrifadas não, eu coloco bem menos né, mas gente, é muito bom, e o que acontece com esse perfume aqui, que você sente ele fica meio, não é, digamos assim, você sente que ele tem mais aroma né, porque os perfumes que tem mais aqueles olhos né, aqueles olhinhos, eles tem mais fixação e projeção, e esse perfume aqui, você espirra nele, você sente que ele fica um pouco meio oleoso na pele, e eu acredito que essa essência né, as essências que tem uma boa quantidade, que torna esse perfume justamente, são essas essências né, de mais olhos, que tornam o perfume, que tem uma fixação mais duradoura né, então esse perfume é isso gente, é muito gostoso, muito gostoso mesmo gente, estou apaixonada por esse perfume, apaixonada, é um perfume muito gostoso, é um perfume aí adocicado, floral adocicado, aí tem esse levemente atalcado, e é um perfume assim muito gostoso, muito gostoso mesmo gente, muito gostoso, e assim né, ele é inspirado gente, aí no famoso Lavias Belli né, pra quem conhece aí o Lavias Belli, esse bonitinho aqui, ele é inspiradíssimo no Lavias Belli né, eu falo que a marca está de parabéns, porque é um contratipo assim maravilhoso gente, super inspirado no qual, com essa proposta né, do Lavias Belli, porque o Lavias Belli tem né, esse fundinho atalcado, vai nessa mesma proposta aí do Lavias Belli né, e assim super inspirado, super paradíssimo, gente, super parecidíssimo com esse, com o Lavias Belli né, então o Lavias Belli que tem essa proposta aí muito né, um perfume bem caro né, e esse aqui tem um precinho bem bacana, dá pra ir aí gente, você comprar com certeza, aí é um perfume que vai suprir né, se você gosta aí do Lavias Belli, esse aqui eu indico com certeza gente, com certeza esse Labella aqui da Marilay, que é muito gostoso, muito gostoso, e o melhor gente, esse perfume aqui, a fixação dele na minha pele, tá meu povo, na minha pele, ele fixou aí em torno de 8 horas a 9 horas, tá, fixou, tá gente, na minha pele, esse foi o desempenho, é, na minha pele, então ele tem um desempenho muito bom, pra o valor, nossa, é super, super muito bom mesmo, porque é baratinho, e com essa fixação e projeção, nossa gente, vale muito a pena, muito a pena, gente, estou amando esse perfume, tá, delicadeza não, porque não é um perfume delicado, mas é a sofisticação dele né, e assim, como eu falei pra vocês, super inspiradíssimo sim, no Lavias Belli, com essa proposta toda, então gente, vale muito a pena conhecer a Marilay, tá, eu falo que quero um todo, quero todas as fragrâncias né, da Marilay, porque é uma marca aí que me surpreendeu positivamente, tá, um perfume muito gostoso, tá, um perfume aí que você tem que moderar de fato as borrifadas, porque não é um perfume, não é qualquer perfume, não é um perfuminho bobo que você vai colocar, espirrar, várias borrifadas, e tem que ter cuidado, tem que ser moderado mesmo, porque ele vem sim, ele é um perfume forte, né, é um perfume forte, muito gostoso gente, vale muito a pena conhecer aqui o Labelle da Marilay, tá, e como eu falei pra vocês né, a projeção dele é isso, e ah tá, e a projeção, a fixação, fixa em torno de 8, 9 horas, e a fixação aí gente, em torno de 4 horas, 3 horas, 4 horas aí, tá, boa né, muito boa, tá, porque é um perfuminho aí que você coloca, você fica sentindo, tá gente, não é um perfume que você vai colocar aí, é não, ele vai fixar e vai projetar aí muito bem, tá, porque você consegue sim, ele fica exalando na pele, é muito gostoso, tá, ó, Labelle, está aqui o Labelle da Marilay, não tem, não tá escrito aqui não, tá, Marilay não, ele não tem escrito aqui na Marilay, só na caixinha dele, mas ele vem nessa proposta mesmo, tá, nesse frestinho muito bonitinho, que eu acho bem bonitinho mesmo, e assim, tá bom, e não vai dar aqui pra vocês verem que está escrito, ó, Labelle por causa do, por causa da câmera, está estourando aqui a luz, tá vendo, mas é Labelle, pra quem quiser conhecer aí gente, a Marilay, esse perfume aqui, é muito gostoso, muito gostoso mesmo, estou apaixonada pela marca, tá bom, então é isso meu povo, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, se você gostou, aproveita pra se inscrever no canal e também conhecer o perfume, buscar aí, conhecer mais também a marca da Marilay, né, porque gente, vale muito a pena, tá, eu estou falando de coração, tá, vale muito a pena conhecer esse perfume da Marilay, essa marca Marilay, ela tem me surpreendido muito positivamente, tá bom meu povo, então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau.